Salve, salve família! Eu sou o Vini! Eu sou o Vini! Me liga bebê! Nós somos irmãs! É, tá bom! Eu adoro levar uns tapas na cara Rapaziada, no vídeo de hoje O que a gente vai fazer? Eu falei, para velho! Ah, é que eu tô animado! O Claudinho falou pra mim ficar animado Porque hoje eu vou sair com uma novinha Você arranjou pra mim também, Claudio? Não, ela pediu o número dele, eu passei só o dele Mas eu vou arrumar pra você, viu? Obrigada, obrigada! Sonha! Nunca desisti! Rapaziada, no vídeo de hoje A gente vai ignorar as filhas do Nubank Na verdade, a filha e a priminha dela Alice Maria Alice Maria A Alice Maria Que ela é Maria É, Alice Maria São as Marias Então é isso, rapaziada Deixa muito like, se inscreva no canal Ativa o sininho Rumo a... 3 milhões 3 milhões, rapaziada 3 milhões Siga todo mundo nas redes sociais Vai aparecer no link na descrição E rapaziada, também se inscreva no canal do Bruno, do Lucas e da Camila Todos aqui na descrição E agora a gente vai ter que ir aonde que elas estão Vamos ver o que ela tá fazendo? Sondar! Espionar! Espionar! Espionar, velho! Puta coisa de... De colocar em redação Claudinho, a gente não fala mais do vídeo Tipo... Colocar em redação Vamos finalizar Na missão impossível então pra você espionar, pelo fundo Eu tomei vacina Tá, mas a gente tenta Vai, missão impossível, vai Partilha agora, vai Ai, meu pé Ai, ele tá com o pé quebrado Rapaziada, quem viu o vídeo do Bruno, do Lucas, né? É Vai ser no canal do Lucas, que tá no card aqui Eu quebrei meu pé, eu torci meu pé no meio do vídeo Mas eu ainda vou conseguir fazer a missão impossível Quer ver eu dar uma estrela? Vai, dá uma estrela, vai Ó Até que foi boa, né? Não Melhor não Ó, bom que você já limpou o carro que tá tudo sujo, ó Shhh Vai, missão impossível Sempre, sempre Sempre, sempre Musiquinha de tampa Não Você vai derrubar a moto? Vai derrubar a moto Vai derrubar a moto É, isso é impossível, né, mãe? Estamos quebrados, gente. Rapaziada, as duas estão indo aqui, não falta o mundo no outro. Aquele canetário. Deixa eu ver se você consegue filmar. Precisa de um caminácio? Vai, então eu vou esconder ele na banana e vai. Nossa, velho, que da hora, mano! Oh, oh! Episódio bacana, a canelagem já tá tão da hora. Foi a melhor vez que a gente veio aqui, né? Foi muito da hora. Olha, a gente tá muito louco, velho. Vem, irmão, por lá também. Oh, my God! Vim! Já que só tá nós dois aqui, vamos fazer uma brincadeira? Agora, por quê? Vamos entrar agora. Pega, 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 vai. Tá comigo, pega aí, pega aí. Tá comigo! Ai, o que que tem aqui? Pega aí! Pega aí! Pega aí, velho! Nossa, velho, vamos lá! Cara, eu acho que ela tá chata já, tá? É, tá mesmo. Tá chato, eu acho que vou sair. Acho que eu vou sair. Ah, não, tá muito da hora. Nossa, gente! Vamos fazer uma coisa só de bojo pra gente ver? Não! Vamos chamar o bilhete. Pega aí! Pega aí! Pega aí! Vamos fazer outra coisa. Não! Ah, eu também! Vini! Vini, Felipe! Vamos brincar! Vamos! Ai, só porque alguém aqui é uma brincadeira pra brincar. É! Ah, vai brincar de outra coisa. Vamos brincar de outra coisa? Vamos brincar de outra coisa? Vamos brincar de outra coisa? É! Brincar só de outra coisa é chato! Olha! Bora! Vai a casa! Oh, vai! Altinha, altinha! Altinha, altinha! Feliz! Vamos brincar de bola! Vamos brincar de bola! Ou! Pega essas coisas aqui. Vamos fazer embaixo aqui. Ah! Para! Ai, eu vou brincar! A mão tá mudando! Ei! Eu vou brincar! Não! Eu vou brincar! Essa aqui é uma assombrada! Vini, eu vou sair daqui! Olha isso! Eu vou brincar! Eu vou brincar! Eu vou brincar! Eu vou brincar! Eu acho que foi só o vento também, hein? Vamos brincar! Sai! 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 Vamos jogar vôlei! Vamos jogar vôlei! Olha que cansei! Sabe a gente tá bola de vôlei, Vini? Não! Vamos ver! É brincar! Brinca! Vamos, Vini! Brinca! Opa! Para! Vamos jogar vôlei! Para! Vamos brincar! Vem! Tá muito legal! Olha! A gente não tá brincando com o bambino! Pega ali! Ah! Eu não vou falar! Você é muito ruim, velho! Ah! Na verdade, você tá muito ruim! Mas tem nós dois aqui também! Tem nós! Tem nós! Sabe! Vamos jogar vôlei! Vai ver que estamos ficando um bravo! Eu fui pra casa! O flipinho é muito retartado! Olha! A bola tá flutuando! Eu vou te ver! Pai, isso aqui a gente vai fazer agora! Agora dá pra fazer esse tipo de tabox ali! Pegar as luvas no fundo e botar boxe! Pô, como que eu vou conseguir colocar aqui? É que eu sou retartado! Olha! Ela botou pra você! Peraí! Pra cá! Não! Não é pra cá! É o contrário! Pelo amor de Deus, Claudinho! Agora a gente vai lutar um boxe! Peraí! 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 Você tá indo de que, Claudia? Peraí! Não, senhor! Ó! Tô gravando pra vocês! Vocês vão bater em mim! Peraí! Peraí! Por favor! É! Mas assim, a gente vai socar o sapo, vai bater forte! O barulho é! É! Elas são curiosas! Elas são direita né! São direitinhas, loucãs! Que horror! Vem! 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 Ah! 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 O que? Opa, a gente não vai diminuir a agenda. É! Você se quer diminuir a agenda. Opa! Vamos lá. Os adultos estão indo sozinho. Vai ser o nosso forte, né? É forte, hein? É que, ó. Se muito, eu preciso sair com alguma coisa. Você diminuir a agenda. Basta aí, você tem o cão. No ar que está forte. Vem. Vem. Você não vai diminuir a agenda. Vai! Mas você está indo rando. Não vai entrar. Não vai entrar. Pode. Para, pera, pera. Gente, pera. Você não gosta mais de agente. Mas você está empurrando. Não pode empurrar. Pode empurrando. Pode empurrando. Tem empurrando, Zé. Não pode empurrar. Não pode empurrar. Você está indo rando a gente. Você está ficando sujo. Não estou, ó. Tem que estar lá no traquinho. Tem que comer. Para! Para, que não é a gente. Não, eu fiquei. Também, eu fiquei. Ah, agora deu louco. Vou brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Então... Está muito chato nós dois, né? Se tivesse algumas duas outras crianças para ficar aqui... A gente! Mas não tem? A gente! A gente está aqui do seu lado. 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 Troçam! 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 Ficaram bravas. Ficaram nervosas. E aí? Vem pra vocês duas aqui. Gente, elas nervosas tudo pra mim, né? Eu não quero ligar na gente. Não achei engraçadinha. Vocês gostaram de sentir graça nenhuma? Rapazadinha! Foi troçam. Troçam! Ficaram ignorando! Vai ter vingança, vai ter muita vingança Ainda vai estar no seu cabelo Ai, eu tô morrendo de mesmo Tá mesmo Eu quero saber a vingança dela Mas vamos esperar, né? Então é isso, rapaziada Deixa muito like Porque foi engraçado as duas bravas, hein? Gente, não sigam eles, tá bom? Eles são muito chatos Então é isso Beijo aí na boca de vocês Até mais O Vini vai dar um encontro na carta dele hoje E vai arranjar uma pra mim Tchau, tchau, tchau